oi 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 pessoal tudo bom hoje eu vou fazer um vídeo aqui mais uma vez mostrando como eu como eu fiz com a palha tem gente me perguntando né eu já fiz alguns vídeos mas tem algumas pessoas me perguntando ainda é bem fácil só pega o olho de palha que vem assim né ele já vem tipo separado o sal da palha e vocês podem ver assim ó aí eu faço só cortar para separar essa aqui fica aqui na ponta né a gente dá mais uma cortadinha nela para afinar mais e aí é isso é muito ruim de gravar os vídeos aqui por conta da zoada dos cachos E isso aqui é a palha mais grossa. Pessoal, não sei se na cidade de vocês tá chovendo que nem aqui, aqui tá chovendo direto, tá sendo uma luta pra mim conseguir deixar essa palha, dessa cor, é todo dia eu tenho que colocar no sol, passar o secador, eu já perdi, já perdi muito material esse ano, né, por conta da chuva, como tá chovendo, tá muito húmido, aí começa a morfar, a palha, né, até o trabalho mesmo pronto, porque aqui o pessoal gosta de comprar o material natural mesmo, as peças, né, não gosta que a gente pinte, aí tem algumas pessoas que passam verniz incolor, aí pronto, pode até lavar, mas tem gente que não gosta, quer a cor natural mesmo, porque mesmo que o verniz seja incolor, fica um pouco de brilho, né, aí tem gente que gosta da cor natural, aí eu tenho muito trabalho pra não deixar as peças morfar. É muito ruim essa época, assim, pra mim, muito difícil, né, porque eu não tenho nem muito tempo de fazer, mas é só de cuidar do que já tá feito. Tem que limpar todo dia, tem que passar o secador, colocar no sol, e tá fazendo, hoje de manhã tá fazendo sol, daqui a pouco com certeza vai começar a chover de novo, né, que tá, o tempo tá bem bonito pra chover. Mas é o jeito, né, o meu trabalho, eu tenho que agradecer a dele. Aqui, quando essa palha fica assim, a palha fica mais grossa, eu divido em duas. E quando a palha fica bem larga, o trabalho fica mais grosseiro, né, com a palha assim mais fina, ele fica mais bonito. Tem uma seguidora minha, essa semana, que me perguntou se eu reponho o estalo, né, eu reponho sim, é porque eu, no vídeo que eu faço, eu não mostrei ainda a hora que eu reponho o estalo. Eu reponho o estalo, né, mas depois, quando eu fizer o próximo vídeo, eu vou tentar mostrar. E esse material, quando a gente passa um verniz, ele pode até ser lavado depois. Se a gente não passa um verniz, quando ele tá meio escuro, assim, meio cheio de poeira, né, a gente pode lavar, só que ele fica bem escuro a palha, né, depois de lavar. E se a gente passar um verniz incolor, pra ficar da mesma cor da palha, né, ele não fica escuro, pode lavar com a escovinha, ele não fica escuro. E qualquer outra cor, né, você pode lavar, se pintar de qualquer um verniz, você pode lavar. Agora, se não passar o verniz, não é muito bom lavar, porque aí ele vai ficar escuro. E se lavar, tem que ser uma lavagem bem rápida e colocar, na mesma hora, colocar no sol, deixar secar bem. Eu tenho peças aqui, que eu já tenho 10 anos, né, eu sempre lavo elas, mas é porque ela foi passada um verniz. E se a gente passar um verniz, aí dura muito tempo. Tem uma durabilidade boa. E passei uma fibra, assim, eu acho também, mesmo sem verniz, se a gente não ficar só molhando, ele tem uma durabilidade boa também. Tem gente me pedindo pra mim fazer uma bolsa, né, fazer o vídeo de uma bolsa toda. Eu não tô fazendo uns vídeos, assim, muito grandes, assim, mostrando a peça toda, porque eu não tô tendo muito tempo, por conta da chuva, né. Aí eu tenho mais é que tá tendo cuidado com o material que já tá pronto, pra não morfar. Não tô tendo muito tempo de produzir agora. Mas eu vou tentar fazer esse vídeo, mostrando fazer uma bolsa, viu? Muita gente me pedindo, né, tem muita gente também dizendo que já aprendeu. Eu fico muito feliz, né, com as pessoas aqui já aprenderam comigo, né, que tem gente que já tá ganhando dinheiro, vendendo as peças. É muito gratificante isso. E assim, todas as dúvidas que vocês tiverem, pode mandar aqui nos comentários pra mim, se eu puder ajudar, tá bom? E assim, todas as dúvidas que vocês tiverem, né, com as dúvidas, né, com as dúvidas. Quero agradecer a vocês que estão inscritos no meu canal, e pedir também pra vocês que não são inscritos ainda, que se inscrevam no meu canal, viu? Vai ser muito bom pra mim, eu agradeço demais. Deixa o seu like também, compartilha os meus vídeos. Tem muita gente também de fora do Brasil, da Turquia, da Índia também, que são inscritos no meu canal. Eu só tenho a agradecer... Pessoal de todo mundo, né, que se inscreveram no meu canal, que estão acompanhando o meu trabalho. Eu agradeço demais, tá bom? Tem gente que me pergunta se todas essas peças de palha... É eu que faço sozinha, né? Eu tenho duas pessoas que trabalham comigo. É uma... Uma cunhada minha, que ela já faz há muito tempo comigo. E tem outra pessoa que eu conheci agora há pouco tempo também, que ela também faz algumas coisas quando eu... Eu peço pra ela... Eu peço pra ela, que ela faz e me envia pelo correio. Porque, às vezes, eu tenho encomenda de algumas peças e eu não dou conta no tempo certo, né? Aí eu peço pra essa peça que eu fazia pra mim. Aí, assim, eu faço muita coisa de palha, muitas peças, né? Tenho também um amigo que ele faz, também outras peças pra mim, que é o Uru. O Uru é também da Carnaúba. Eu não sei fazer aquele ponto, mas ele faz pra mim. Às vezes eu coloco crochê na peça, faço umas bolsas. Fica muito lindo. Mas a maioria das coisas que eu tenho aqui na loja, sou eu que faço. Faço também crochê, né? Faço muito crochê também. Tenho bastante peças de crochê. Eu comecei a fazer artesanato fazendo crochê. Eu sabia fazer o crochê, depois foi que eu aprendi a palha. Eu nunca tinha nem visto esse trabalho, né? Foi o tempo que a minha sogra veio morar aqui na praia. Aí eu aprendi com ela. O crochê eu aprendi, eu tinha uns sete pra nove anos. E até hoje eu faço, né? Eu não faço muito, porque eu faço mais a palha mesmo. Aí eu sei fazer várias peças de crochê também. Pronto, pessoal. Era só isso que eu queria mostrar hoje. E no vídeo, né? Só as palhas mesmo que eu ia riscar. Essas são as palhas. São as mais largas, né? Eu faço pra enrolar, pra cobrir o trabalho. E esse é o... Os talos. São os mais fininhos. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima. Tchau.